A realidade da Igreja no Acre, de modo particular, a Diocese de Rio Branco, é a realidade com muito desafio. Somos cercados por países como o Peru, a Bolívia, que faz fronteira com a Diocese de Rio Branco. Então, são desafios enfrentados diariamente pela nossa Diocese, pelas nossas pastorais, que se dedicam a esse trabalho, se dedicam a essa evangelização na nossa terra amazônica. A nossa expectativa é que esse cindo traga cada vez mais esperança, nos motive cada vez mais nessa caminhada em proteção, nesse cuidado também para com a nossa terra comum, que necessita, que precisa desse olhar diferenciado. Não olhar somente aquele olhar que a Amazônia precisa ser explorada, mas um olhar que a Amazônia também precisa ser cuidada, precisa ser carinhada por cada uma dessas pessoas que participam. Então, nós acolhemos esse cindo com muito carinho, com muito amor e acreditamos que vai haver mudança e essa mudança vai ser para melhor e para que o Brasil veja a nossa Amazônia com um olhar diferente, com um olhar que a Amazônia merece, que é o olhar do cuidado. O rosto amazônico, eu acredito que seja as diferentes, as diferenças que existem dentro da nossa Amazônia, diferente de povos, de pessoas que moram e vivem na Amazônia, são Amazônia, fazem parte da Amazônia. Então, essas pessoas que dão esse rosto diferenciado, esse rosto que muitas das vezes é esquecido e também marginalizado por algumas pessoas. Então, esse rosto precisa aparecer mais, assim como a Amazônia aparece muitas das vezes de maneira errônea, simplesmente como um meio que precisa ser explorado. Mas a Amazônia precisa mostrar esse rosto que tem essa diversidade, que tem esse seu conhecimento próprio, que tem a sua cultura própria e tem esse amor também. Essas pessoas que vivem dentro da Amazônia têm esse amor por essa terra tão amada, tão querida e tão cultivada por nós que vivemos nela. Amazônia